E aí gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, como vocês podem ver, olha aqui, a obra está saindo gente, está quase ficando pronta e eu vou mostrar isso para vocês, mas antes de eu mostrar, vai aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like se você gosta desse vlog e claro, compartilha ele com todos os seus amigos. E aí gente, hoje vou mostrar para vocês o que o Claudio já fez, e aí gente, olha isso, está saindo do papel, na verdade essa parte aqui que está pronta era o projeto inicial, então estaria faltando somente o telhado, né, para finalizar, mas aí gente, o Claudio foi fazendo, eu falei com ele, o Diogo também, ele decidiu colocar mais uma fileira de slab aqui na frente, para poder finalizar, né, ficar certinho aqui com o pé. Eu tenho um vídeo que eu gravei do processo, né, do Claudio fazendo slab por slab, eu vou colocar aqui para vocês poderem ver. O Claudio, ó, já começou a colocar os slabs, ele não cavou aqui ainda, porque ele quer saber o nível, gente, e para ele ter uma base do que ele vai fazer. Aí ele fez tipo um molde, né, pegou essa madeira aqui para ele saber o quão fundo ele teria que cavar e para ter uma noção dos slabs. Aí já colocou essa fileira aqui, ele pretende colocar até o final, para depois cavar aqui e ver a profundidade, né, de tudo, para ficar bem certinho. Ó, mas já ficou legal, o piso aqui, ó, tá firme, gente, não dá nada, o bicho tá sofrendo, viu? Lembra que eu tinha falado para vocês que o Claudio ia ter que alugar uma máquina, né, para poder compactar, acabou que não precisou, porque ele fez por etapa, como eu mostrei no vídeo, né, ele primeiro começou a fazer o molde, né, fez só uma fileira para poder ver, e aí ele achou melhor ir quebrando por etapa, de slab em slab, para poder ver o caimento certo. Por que, gente? O quintal, ele tem o caimento de lá para cá, né, da esquerda, da direita para a esquerda, e também, assim, para a água sempre cair para o ralo. Então, ele preferiu ir fazendo slab por slab, ele ia, colocava esse lado, e aí ele ia colocar esse quadradinho aqui, ele ia, cavava, para ver a altura correta, colocava lá o MLT, que é a brita, mais a mistura de cimento, e colocava o slab, e aí media, né, para ver se estava certo ou não. Aí o próximo, ele ia fazendo, né, até chegar essa ponta de cá. Quase que eu caí aqui, gente, eu pisei nesse buraco que está aqui. E aí, o que ele decidiu? Ele vai fazer uma jardineira aqui, né, porque lembra que eu contei para vocês que a gente não podia cavar aqui, porque descia o material do quintal do vizinho? Ele vai colocar ainda mais meio slab aqui, porque ele achou que ficou muito longe da parede, porque o nosso quintal, tá vendo? Ele vai abrindo. Então, ele vai colocar mais meio slab daqui até ali, no final, e aí depois vai subir uma muretinha para fazer uma jardineira de planta aqui no final dessa parede, né? Então, teoricamente, para esse lado daqui só vai faltar aquela lateral, mais os slabs aqui da frente. Só não, né, gente, porque o Claudio tá morrendo aqui fazendo isso, dá uma trabalheira, ele sai daqui todo dia exausto. O Diogo ainda vem ajudar ele, mas enfim, gente, é muito trabalho. Aí depois ele vai ver o que vai fazer aqui, porque eu já contei para você que ele vai trocar essas madeiras que ele não gostou, porque elas vieram muito tortas. Então, ele vai aproveitar essas madeiras para alguma coisa. A ideia é fazer uma mesa e um banquinho para a Anne. Espera aí que ela tá me chamando. Então, eu falei com ele que ele pode fazer uma mesinha para a Anne, né, com um banquinho. Aproveitar essas madeiras também para fazer uma mesa para a gente aqui fora. Ele sabe fazer isso tudo, então, gente... E aí, deixa eu contar para vocês, mostrar como que foi o processo. Espera aí. Essa parte aqui, gente, olha isso. O Claudio teve que cortar, tá vendo? O slime, né, o concreto, para encaixar aqui direitinho. E vai ter que fazer isso também com o que ele vai colocar lá na ponta. E ele teve que cortar todas aqui na parede também, porque o nosso muro, ele descobriu que é bem torto. Então, ou a linha dos slabs ficavam tortas, né, ia descendo, não ia encaixando no outro. Ou ele cortava, né, que eu acho que ele começou a cortar desse terceiro para cá. Então, foi um, dois, três slabs cortados assim para poder ir encaixando. Aí, agora, gente, vai ser esse lado de cá, que o Claudio está fazendo um novo projeto. Ele não tinha pensado nisso, aí agora ele estava sentado, hoje mesmo ele estava sentado lá no sofá, desenhou para eu poder ver. Vou colocar aqui o desenho para vocês poderem ver, mais ou menos, né. Mas a ideia, ó, é nessa parede que tem aqui, que essa parede é a da nossa garagem. Nessa parede aqui, vai ser o cantinho do churrasco. Então, ele vai pegar as duas churrasqueiras que a gente tem. A gente tem uma churrasqueira que é a carvão, né, e outra que é a gás. Então, ele vai usar material das duas para poder construir as duas churrasqueiras. Porque a ideia vai ser a mesma. A gente vai ter tanto uma churrasqueira que dê para utilizar carvão e uma que seja a gás. A gás, principalmente, por minha causa, né. Porque quando eu estou fazendo almoço, assim, a gente não vai ligar a gás para fazer um bife, né. E eu gosto de fazer o bife aqui fora, que eu acho que tem um gostinho diferente, né. Você fazer na chama aberta do que fazer na frigideira. Então, ele vai fazer aqui, vai ser uma bancada, né. Eu acho que vai ser de alvenaria que ele vai fazer essa bancada. E aí, vai fazer uma churrasqueira de tijolinho, sabe. Só que ele vai usar as partes das churrasqueiras que a gente já tem, tipo a tampa, para poder fechar. Porque aqui venta muito, então ele vai botar para fechar. Enfim, gente, ele está fazendo esse projeto. E aí, vai demorar também, né. Porque sabe como é que é? Todo dia, gente, coitado. Ele acaba de trabalhar, 5 horas da tarde, vem aqui. Aí, não pode ficar também até muito tarde, por causa do barulho, né. Aí, faz um pouquinho só. Aí, no sábado e domingo, que é para descansar, ele vem e está aqui, gente. Hoje, sábado, né. São quase 6 horas da noite. Ele acabou por agora. E aí, domingo, às vezes, ele não faz barulho para não atrapalhar os vizinhos. Enfim, gente, vamos aos pouquinhos fazendo isso tudo. Mas eu estou gostando tanto, tanto, tanto. Aí, agora, eu já estou pesquisando como plantar a grama. Porque eu tinha falado para ele para a gente deixar para o ano que vem, né. Mas a gente já viu que se plantar agora, acho que ano que vem vai dar certo. Então, não precisa ser só no ano que vem. Até porque a gente comprou nossa casa em março, no inverno. E estava tudo plantado. Eles plantaram um pouco antes da gente se mudar. E deu certo. Assim, o terreno é ruim? A terra foi ruim? Foi. A gente vai ter que fazer tudo de novo? Vai. Mas a grama dá certo. Então, a gente deve fazer isso por agora. Agora, deixa eu entrar, gente. Cuidado da minha filha que está lá dentro. Dá janta, porque são 6 horas da noite. O Cláudio agora vai tomar banho, descansar um pouquinho. Ainda vou abusar um pouco. Acho que eu vou pedir para ele fazer uma picoquinha para a gente poder ver um filme. É isso, gente. Agora, esperar que amanhã tem fast food. Não, não. Food Festival. Fast food não. Não deixa de ser, né? É um food festival. E eu vou levar vocês. Então, bora. Bom, agora já é outro dia, gente. Estou no Food Festival, que é um festival de comida. Geralmente, no verão ou quando tem um feriado prolongado. Sempre tem alguns eventos aqui na Inglaterra para a gente poder aproveitar. Esse festival de comida fica em Great Misran, entre Wendover e Amherstel. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro o Amherstel. Eu vou deixar o card aqui em cima. E é muito legal, porque tem uma mistura de barraquinhas de comida. Tem brinquedo para criança. É muita diversão. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Bora comigo. Muito legal, porque dá para visitar, entrar dentro do caminhão de bombeiros. Eles estão aqui justamente para poder mostrar. Muito, muito legal. A Inflip pediu logo para sentar no banco, né? Ficou lá olhando tudo, porque é cheio de cinto de segurança, vários mecanismos. É legal. Do nada, gente. Eles saíram correndo, estão recebendo uma chamada de emergência. Eles estavam comendo. Pararam de comer, colocando a roupa já para partir. E o legal é que tem vários masterclasses, né? De diversos tipos de comida. E tinha um para criança, onde eu levei a Anny assim que a gente chegou, né? Porque a gente chegou aqui 10 horas da manhã, começava 10h30 a masterclass. E a Anny fez um... Como é que se chama, gente? Aquelas massinhas, sabe? Tipo de croissant. Foi aqui que a Anny fez o negocinho de comida, tá vendo? Foi a escola de comida, ela fez um biscoitinho, né? E são vários tipos de comidinha diferentes. E é bem legal. As crianças todas ficam aqui, aí tem um avental. Foi muito legal a experiência. E é o legal que vende de tudo, né? São produtores locais, aí por exemplo, tem vendendo garlic, né? De diferentes formas, né? Alho, molho de alho, tempero de alho, tudo de alho. E aí tem diferentes tipos de sobremesa, né? Pãezinhos, enfim. Eu tô indo comprar um sorvete. E tem vários tipos de brinquedos, né? Pra criança da se divertir. Eu tô indo levar a Anny no brinquedo e tomar um sorvete. Sem a Anny ver, claro. Porque senão ela vai querer sorvete. E ela, por enquanto, ainda não toma açúcar. Na hora do almoço, eu comprei um cachorro quente. E o Claudio comeu um hambúrguer. Na verdade, nenhum dos dois estavam muito gostosos. Junto com batata frita. E aí agora eu tô sim, indo tomar um sorvetinho. Porque os nossos amigos compraram e falaram que era bom. Então eu tô indo lá experimentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.